Pessoal, o Senhor nos deu capacidade nessa terra. E tem muitas pessoas que estão travadas porque não estão usando essa capacidade. Pedro, numa ocasião, ele já estava com Cristo, né? Nos três anos de ministérios terrenos de Jesus, Pedro já estava com Cristo. E quando ele estava com Cristo, chegou umas pessoas cobrando impostos dele e de Jesus. E Pedro chegou pra ele, nos cobradores de impostos, chegou. O Senhor, estão cobrando o starter de nós. Aí Jesus chegou pra ele e falou, Pedro, pesca. Você vai pescar o peixe, um peixe, você vai abrir a boca dele e pagar a conta. Pessoal, Pedro antes de conhecer Jesus era o quê? Pescador, bem claro isso, né? Então Jesus mandou Pedro fazer o quê? Pescar. Faz o que você sabe e prospera, Pedro. Vai pescar, Deus vai te dar da boca do peixe o seu sustento. Faça o que você sabe e Deus vai prosperar o que você fizer. Pescar. Tchau. Obrigado.